Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada E como eu disse aí, sneak peeks extras vão aparecendo aí no fórum da Supercell, no Reddit Então eu trouxe pra vocês um agora a pouco E agora eu tô trazendo mais um pra vocês rapaziada E esse, particularmente, achei muito importante Porque era uma falha, digamos assim, do jogo que acabava fazendo com que você perdesse chances de ter mais baús mais rápido rapaziada É o seguinte, eu vou explicar, calma, calma, calma Você vai ver agora na tela aí, agora rapaziada Vocês vão ter a ideia aí do que eu tô falando nesse site, no fórum do Clash Royale Você vai entender Aqui eles lançam as sneak peeks E sempre que eles lançam sneak peeks, no fórum eles colocam alguns extras Em algumas coisas que virão, mas que não são a principal atualização do momento Vocês viram lá a atualização dos baús lendários, a das cartas novas Algumas informações a respeito do baú lendário das cartas novas E sempre tem um detalhe a mais Como o pacote de arena que eu trouxe pra vocês agora a pouco E rapaziada, nesse momento eu venho falar pra vocês o seguinte Nesse terceiro sneak peeks, falando dos desafios na mudança do modo de torneio Nós tivemos um sneak peek extra, rapaziada E nele, cara, é uma coisa muito boa Bom, vamos explicar direitinho, rapaziada É o seguinte, sabe quando você estava batalhando pra poder completar o baú de coroa lá em cima na sua tela? Isso mesmo, rapaziada Você tem que completar 10 coroas pra poder ganhar um baú de coroa O que acontece? Às vezes você demora pra fazer, completar os 10 E aí acaba acumulando mais um Lembra que a gente pode acumular mais um baú de coroa E aí o que acontece? Quando você termina de conseguir as 10 coroas Já abre outro baú de coroa pra você completar mais 10 Só que o que acontece? Vamos lá, vamos explicar Você estava com 9 coroas Faltava uma coroa pra abrir o primeiro baú de coroa Você já tinha um acumulado O que acontece? Se você batalha e você mete um 3x0 no adversário Essas 3 coroas iriam pra esse baú de coroa que estava pendente pra abrir Que faltava 1 Ela subiria apenas 1 coroa Você conseguiria abrir o baú da coroa que estava pendente Mas na hora que viria o novo Que estava atrás desse daí Que estava pendente Ele vem zerado E você perde as outras 2 coroas Que você acabou ganhando na batalha Na última batalha Por 3x0 Isso mesmo Então o que acontece? Você tinha 9 coroas Ganhou 1 dessa batalha que você ganhou 3 coroas Sobrou 2 Essas 2 você perdia Você não tinha ela Nesse sneak peek extra eles arrumaram isso Eles falaram que arrumaram isso E aí o que acontece? Você completou as 10 Estava com 9 Ganhou 3 coroas num cara Vem 1 pra completar esse baú de coroa Você abre o baú de coroa Na hora que vem o outro baú que estava pendente Ele já vem com 2 coroas Que é o saldo da batalha que você teve agora a pouco Muito mais justo né rapaziada? Eu achei muito mais justo E na verdade corretíssimo Então eles fizeram isso daí Pra ajustar uma deficiência Um defeito Ou algo que eles julgaram Que realmente estava errado Então cara Sempre procurando melhorar A Supercell está procurando melhorar sempre Está ajustando os detalhes Então sempre comentem Cara eu sempre falo isso Comentem nos fóruns Comentem no Reddit Comentem nos vídeos As boas ideias São levadas pra eles E eles conseguem ajustar Se eles entenderem que vale a pena A Supercell é uma empresa que ouve muito Então comentem Reclame Faça seu elogio Conversem com eles Porque eles gostam de ouvir E entender o que pode ser feito Pra melhorar o jogo Isso vale pra todos os jogos da Supercell Mas nesse caso Falamos do baú da coroa Do Clash Royale rapaziada Então mais um ajuste Mais uma coisa muito top Um sneak peek extra É nóis Fica com Deus Não me venham com papagaiadas Se inscreve agora mesmo E mete aquele like É nóis Fui Fim da coroa Fim da coroa Fim da coroa Obrigado.